Oi, pessoal! Hoje eu vou estar ensinando a fazer um arquinho de unicórnio. Esse arquinho que eu já mostrei pra vocês, eu compro ele assim, capadinho. E aqui eu vou mostrar como é que eu fiz essa parte aqui, ó. Tá? Peguei um feltro, aí você fecha aqui, costura essa parte aqui, vira e enche com uma espuma de fibra. Olha, depois eu achei aqui na minha cidade uma lojinha que vende isso daqui, bem baratinho. Mas você pode estar fazendo do jeito que você achar melhor, né? É tipo uma fita douradinha, ó, tipo uma fita durex. Aí eu cortei no meio e vim colando ela, ó. Você vem colando e ele ficou assim. Então a gente vai passar a cola quente. Vai colar aqui pra depois conseguir colocar os acessórios. Aqui eu fiz as orelhinhas, né? Essa parte ali eu já expliquei. Fiz as orelhinhas. Um maior e um menor. Esse maior aqui eu fiz com uma malinha que eu tinha um retalho. E esse daqui é a manta R1. Eu passei na máquina de faca, você pode casear na mão, pode costurar na máquina reta, como você quiser. Agora eu vou virar isso daqui. Vou fazer no outro também. E nós vamos colar isso aqui, aqui. Ó, aqui. Passei lá na faca, né? Virei. Ou na reta, conforme você vai fazer. E passei na faca. Ó, passei a cola aqui. Vou colar. Aqui você tem que colar e dar uma seguradinha, tá? Não tem problema ficar sobrando um pouquinho de cola aqui, porque vai tampar com as florzinhas depois, tá? Ó, fica bem certo. Aqui eu já colei os trazinhos. Esse traz eu já mostrei que ele vem em metro, aí você vai cortando as tirinhas. Então eu tô passando a cola quente aqui e tô colando em volta. Pra depois a gente colocar aqui do lado. Ó, já colei um aqui. Aí você passa a cola bem na pontinha aqui. Cola aqui, ó. Depois a gente vai decorar com as flores. Ó, já colei um aqui.